Olha só, hoje, 8 de março, lembramos das mulheres de uma forma especial, não é mesmo? Essa data é marcada no calendário como forma de celebrar a importância e a representatividade das mulheres na sociedade. E a Maíra Oliveira traz uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Apesar das conquistas desde antes da criação da data, em 1977, pela Organização das Nações Unidas, o Brasil ainda está longe do ideal de igualdade entre gêneros. O mais recente anuário brasileiro de segurança pública apontou que mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022, o que é algo grave. Nas manchetes dos jornais, a violência contra a mulher e o machismo na sociedade ficam evidentes. Mas, afinal, qual o direito da mulher? É normal tanta violência só por causa do sexo feminino? As mulheres, elas têm diversos, conquistaram, inclusive, através de diversas lutas que culminaram até com o Dia Internacional da Mulher. Tem direito à igualdade salarial, tem direito à licença maternidade, tem direitos, hoje, a poder viajar sem precisar de autorização do marido. Tem direito a frequentar uma universidade, que antigamente não podia frequentar uma universidade. Tem direito ao voto, uma conquista que foi muito importante e completou 91 anos no dia 24 de fevereiro aqui no Brasil. Tem direito a se candidatar, apesar de que ainda precisamos aumentar a representatividade feminina nesses espaços de poder. Então, a partir de diversos movimentos ao longo dos séculos, porque é uma luta das mulheres que vem se desenvolvendo por séculos, diversos direitos foram conquistados. Outra, efetivamente, conquista que veio através, efetivamente, de uma luta social das mulheres foi justamente a promulgação da Lei Maria da Penha. E essa lei, ela é uma conquista, apesar de que hoje uma das grandes lutas que as mulheres têm, efetivamente, é a questão do feminicídio, que inclusive com a pandemia se agravou bastante. E a gente tem que ter a consciência de que a violência, ela não é só física. Ela é psicológica, ela é econômica, ela é patrimonial. Então, existem diversas violências, mas a Lei Maria da Penha, ela vem mais para resguardar a integridade física da mulher, que hoje sofre muito no âmbito familiar com agressões físicas, com a agressão psicológica e com o feminicídio. Além de lutar contra a violência, a mulher também luta por direitos iguais, por salários equiparados com os homens, pelo fim das piadinhas sem graça, para acabar também com o assédio. Tudo o que eu falei parece retrógrado, mas não é. E isso ainda existe nos dias atuais. Ainda existe, a gente precisa fazer um trabalho efetivo com as mulheres de apoio. A rede de apoio para a mulher, ela não deve ser somente a delegacia. Tem que ser um apoio de assistência social, um apoio psicológico e, principalmente, um apoio econômico. Porque, muitas vezes, a mulher permanece no ciclo de violência familiar, num ciclo de violência que existe entre ela e o parceiro, porque ela não consegue, muitas vezes, se sustentar. Então, a gente precisa de políticas públicas que, efetivamente, dêem segurança econômica para as mulheres. O Dia da Mulher marca não apenas uma data especial, mas também uma luta pelo fim da violência de gênero que mata uma mulher por dia no país, ao combate ao racismo e ao fascismo, entre outros. Hoje é um momento de reflexão, de pensar o que queremos deixar para gerações futuras. A mensagem que eu deixo é, nós somos uma força motriz da democracia desse país. Nós somos uma força motriz para os lares brasileiros, porque a maioria dos lares brasileiros são geridos por mulheres. Então, a mensagem que eu deixo é, se nós temos toda essa força para ser uma força motriz da economia, da política e dos nossos lares, apesar de todas as dificuldades, nós temos que ser uma força motriz para poder romper alguns ciclos de violência que existem. Existem diversos mecanismos, que são leis, que são as delegacias das mulheres. Hoje a gente tem diversas outras políticas públicas, como a própria Casa Abrigo, como a gente falou, para apoio às mulheres. Denunciem, procurem apoio que vocês vão conseguir.